Eles estão seis anos juntos na estrada. De famílias de Minas e São Paulo, essa mistura café com leite foi o que é justamente no ABC, o berço da música em São Paulo. Prazer em recebê-los aqui. Vitor e Dodô, cara, obrigado por aceitar aí o nosso convite. Prazer é todo nosso. E veio acompanhado com os músicos também, né, Dodô? Neymar e Silas aí, ó. No baixo e no acordeon. Ou é sanfona? Dá na mesma, os dois é um instrumento só. Depende da região. É o nome, né? Cara, a música de vocês aí vem grudando na cabeça da rapaziada e fazendo sucesso cada vez mais, né, Dodô? Graças a Deus, gente, nosso primeiro álbum, nosso primeiro trabalho aí, todo autoral, tudo músicas minhas e do Vitor. E do Neymar tem uma música também. Neymar é o apelido do Bruno aí, né? Mas a gente tá adorando, como se fosse um filho mesmo. Como que surgem essas inspirações pra criar uma música, cara? São coisas que vocês viveram? Vivenciaram? Da minha parte, tinha um pouquinho, um pouquinho de amigo, um pouquinho de pessoas que a gente vê, né, Vitor? É, compor é você tentar retratar histórias que façam as pessoas se identificar, né, com a nossa música. Então a gente, às vezes, pode ser uma coisa que a gente viveu, mas também não é uma via de regra, assim. Sonho e Pesadelo tem a ver com essa vivência, não? Sonho e Pesadelo foi a última faixa de entrar no CD e a gente tava num churrasco meio bêbado, né, e o Neymar e o amigo nosso, o Jefferson, e começavam a fazer e ficou legal, tipo, vamos tirar uma e vamos pôr ela. Dá pra gente ouvir? Vamos fazer um pedacinho do refrão? Vitor e Dodô, Sonho e Pesadelo na PTB. E eu sonhei, acordei, agarrando o travesseiro, meu Deus, não sei, se é sonho ou pesadelo, eu tô em casa, me afogando na maldita da cachaça. E eu sonhei, acordei, agarrando o travesseiro, meu Deus, não sei, se é sonho ou pesadelo, eu tô em casa, me afogando na maldita da cachaça. Eita, cara, cachaça. Já sofreram já por amor? Demais, eu já. Ouvi Boate Azul. Olou. E eu também, que eu sou amigo dele, eu sei que ele já. Você tem essa base de sertanejo raiz, né, que você falou agora da Boate Azul, antes do sucesso de vocês, que vocês cantavam bastante, assim, e de bar em bar e por aí. Cara, a gente, como a gente, o ABC tem um leque de todos os estilos ali, né. Escutei desde a geração dos exércitos, então, como meu avô ouvia Jacó, Jacózinho, Tião Carreiro, como a gente ouvia Charlie Brown, ali no ABC, pra caramba, então. O Vitão já fez uma parte erudita também, fez faculdade, um tempo de música, né, Vitão? Pega de surpresa, dá pra fazer Boate Azul aí? Dá, fazer o refrão? Vamos fazer o refrão? Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou, muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, se era homem ou se era mulher. Era homem ou era mulher ali? Ah, eu não sei, eu acho que era mulher. Não lembro, né? Era bebida, bebida, bebida. Pergunta de surpresa. A sofrência, tem uma diferença aí do modão e da sofrência? Porque as pessoas às vezes se confundem. Ambos falam de sentimentos, de amor, de perdas e conquistas ali. Tem uma diferença deles, hein? Ah, cara, eu acredito que em arranjos, a sofrência tá... Tem uma rocha hoje, né, a batiata. Uma rocha também. É. O nosso sanfoneiro ali é craque, não arrocha ali. E o Neymar falou que vai dançar pra gente. Neymarzinho, mostra a diferença. Ó, tanto é que tem aí as diferenças de cidades que ele tava falando. É, tem, rapaz. Então, puxa uma rocha aí, cidadão, puxa uma rocha aí pra mim. Neymarzinho, a rocha de São Paulo, a rocha de São Paulo. Ó, a rocha paulista, hein? Mais tímido, né? Então, a rocha, a rocha que ela gosta. A nova onda é vitória, dona rocha. A rocha faz um malandro, jeito malandro. Jeito malandro. Agora é um pouquinho dos dois. É uma rocha malandro. Como que é que faz a posição? Ó, mãozinha aqui, dá inclinadinha. E a sofrência? Ah, cara, a sofrência, eu acho que hoje em dia, nas letras, né? As letras tão muito falando que perdeu a mulher, que perdeu o homem, que tá bebendo por isso. Acho que, mas nas letras, juntando com os arranjos de arrocha, de bachata. A gente tava falando aqui nos bastidores, antes de começar a gravar aqui, dessa unificação de sons, né? Que o sertanejo deixou de ser sertanejo. É MPB, misturou tudo um pouco ali. Você consegue encontrar bateria, baixo, tem também bongo ali, algumas músicas, né? Isso veio a enriquecer a música de vocês. Eu acho que o sertanejo tá tão grande, tão... por isso. Porque ele trouxe todos os estilos musicais. Eu vi uma reportagem, também uma entrevista do Dudu Borges, né? Que é um dos maiores produtores hoje do sertanejo. E ele falou isso, ele trouxe, foi trazendo todos os estilos. Bateria, invertido, Coldplay... Não existe o preconceito, né? Nada. Dudu Borges, por exemplo, ele coloca... vai fazer uma produção, ele coloca muitos elementos, por exemplo, do Coldplay nas músicas. Tem uma cara... meu, é muito legal. Vulnerável, tem essa pegada? Vulnerável, vamos, começa meio lenta, meio universitária, e vira uma vaneirinha, né? É romântica, é romântica. Vamos ouvir? Sim, ora. Vulnerável. Tô sozinho, sem carinho, te procuro e você não está vulnerável, sem união. E a cabeça não quer mais pensar, eu tô largado sozinho no mundo. Penso em você em todo canto, em tudo. Uou, 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 uou. Te amo mil vezes e grito ao mundo. Te amo mil vezes, você é meu mundo Sou o meu mundo Ah, demais! Fala o trabalho novo de vocês, tem CD aí Como que é esse projeto? O que os fãs vão encontrar nesse álbum? Cara, músicas autorais, músicas românticas Tem muita coisa pra acontecer em 2017 pra essa dupla, pra essa rapaziada aqui Como tá a agenda? Tá bacana, a gente tá com o escritório agora, a KDB Music, né? Que tá dando suporte pra gente, muito bacana Acho legal entrar no site, né? Isso, o site direciona pra todos os contatos, pra todas as mídias sociais www.vitoridodô.com.br Agradecer a visita de vocês aqui Gente, foi sensacional E eu quero finalizar isso aqui cantando Sim, bora! Vamos encerrar com mais uma música? Vamos fazer um modão? Vamos fazer um modão? Então Não sai daí, já tem mais a PTV Por enquanto tem Vitor e Dodô por aqui Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça do mato me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lábora melhora E o burro empacador eu corto ele na espora E a mulher namorada dele eu passo o couro e mando embora E a mulher não olha lá? Não sai daí, já tem mais a Mato E a mulher não vai nem a roça do mato, sua lábora裝, sua lábora tem perdão